Diretor, por que mandaram prender o senhor? O Caribe, deixa a pessoa sair. Aquela menina daiane, ela não pode ter, como ela. Ela está aí, a Ana. Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí, o pessoal, pode ver. O tempo desse daqui já deu. A Ariana também é doido. Posso sair? Pensa aí. O tempo desse daqui já deu. Obrigado.